CR está vindo com dois dígitos a mais? Jonas, teoricamente sim e não. É uma regulamentação que eles estão fazendo para padronizar todos os CRs. Eu vou abrir aqui um bloco de notas, você vai entender o que eu estou falando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Antigamente, ele vinha assim, ó. Então, CR, por exemplo, 123.456. Ok. No padrão novo, ele está vindo CR, o mesmo CR. 123.456-56. Porque basicamente, é a nova forma que eles estão usando como se fosse o padrão do CPF. Certo? Então, isso aqui é normal. Em todos os CRs antigos, os novos já vêm com isso, os antigos estão sendo adicionados conforme a pessoa faz algum processo dentro do sistema. É totalmente normal, pode ficar tranquilo.